A Polícia Militar tem a preocupação de oferecer mais segurança a todos aqueles que fazem uso do trânsito da nossa cidade. Para isso, no centro, a polícia está realizando um trabalho ainda mais intensificado, com policiais que realizam rondas nas áreas centrais e também blitz educativas e de fiscalização. O objetivo é garantir também a ordem no nosso trânsito local. Atenção! Muita atenção e respeito às leis de trânsito. Desde o início do mês, a Polícia Militar conta com uma equipe especial e deslocada para atender as demandas do trânsito central de Caratinga. A especificidade é uma necessidade, tendo em vista o crescimento da frota de veículos que circula diariamente pelos pontos centrais. Periodicamente, nós estamos realizando a hibridice de trânsito no perímetro urbano da cidade e agora também temos a disponibilidade de duas motos, motopatruller, que estamos em turnos alternados, orientando, advertindo e fiscalizando o trânsito urbano da nossa cidade. Fiscalizar, orientar e manter a ordem no trânsito, assim como a segurança. Em meio à correria do dia a dia, à intensa movimentação pelas ruas da cidade, algumas ocorrências são pertinentes e a polícia chama a atenção. Normalmente, é estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque de passageiros, referente à faixa do pedestre. O comando de companhia tem feito um trabalho incansável, né? A gente tem desenvolvido várias operações referentes à faixa do pedestre e, com isso, melhorou bastante, né? A conduta dos nossos condutores de veículos em perímetro urbano, respeitando o pedestre na faixa. Vimos também que o pedestre, na área onde possui o semáforo, ele deve observar também que existe um controle para ele ali, né? Ele tem uma mão vermelha lá, significa que ele tem que respeitar também, Porque, às vezes, o pedestre acha que o que é faixa, ele pisa na faixa e vai passar, né? Então, também tem que respeitar a sinalização de trânsito. Infrações que podem ser evitadas se a atenção for redobrada, em especial na hora de estacionar. A polícia também orienta. Observe as placas de sinalização antes de estacionar. Respeite os semáforos. Atenção redobrada em cruzamentos. Respeite a faixa de pedestre. Não pare em fila dupla. Seja prudente e respeite as leis de trânsito. Justamente, os condutores de veículos, principalmente na área central, onde a demanda é muito grande, observar as placas de sinalização, que a cidade está bem sinalizada, né? Na dúvida, pergunta o polícia do trânsito, que está na motopatrulha, até mesmo a viatura. Na dúvida, ele pergunta se pode estacionar, se não pode. Que até mesmo a gente tenha adotado um modo desoperante aí, de estar apitando, com o objetivo de estar identificando o motorista daquele veículo que está cometendo inflação, para sanar a irregularidade, né? Caso ele não apresente no local para sanar, a gente tem que tomar as medidas administrativas, que é a remoção do veículo. A equipe policial estará em constante ronda pelas ruas do centro e algumas ações específicas também serão desenvolvidas. Na tarde de segunda-feira, os policiais realizaram uma blitz na rua João Pinheiro, tendo como objetivo orientar e fiscalizar motociclistas. É, hoje nós estamos aqui fazendo uma blitz de trânsito, a gente está fiscalizando documentação exercício 2011, né? Principalmente motocicletas, onde é o veículo mais fácil de se furtar, né? Onde a gente tem um índice aí, e também, sem negar, né? Condutores aí que ficam, assim, emocionados a ter o primeiro veículo, não se preocupam em adquirir a Carteira Nacional de Habilitação. Com a colaboração de todos, a polícia acredita que será possível tornar o trânsito da cidade mais organizado e seguro. Até mesmo turistas que chegam na nossa cidade, veem um trânsito fluindo bacana, e ele até imagina, o pessoal aqui são educado, os condutores vêm aqui educados, e isso aí reflete na nossa cidade.